E aí pessoal, tudo bem com vocês gente? Eu sou o John da Efatá Refrigeração e hoje eu tô trazendo mais uma super dica aí pro nosso canal galera hoje eu tô com essa Consul Facilite gente o cliente ele nos relatou que essa Consul, a geladeira ela não está na verdade ela está congelando todos os alimentos aqui na parte de dentro tá? E ele reparou que o consumo de energia da geladeira cara, ela tem aumentado bastante ó, pra vocês verem aqui ó, tem pedaços de gelo da parte de baixo, tá? Da geladeira, tá? Pedaços de gelo e alguns alimentos, verduras, essas coisas aqui acabou estragando tudo gente, ó. Aqui eu vou tá mostrando pra vocês, dando uma dica super top aí pra vocês que tem curtido nosso canal, que tem acompanhado os nossos vídeos vídeo toda semana sobre micro-ondas, geladeira e máquina de lavar tá? Mas antes de tudo eu vou te pedir uma coisa, você que tem gostado do meu conteúdo, gostado dos meus vídeos, tem agregado na sua vida em alguma forma, eu vou te pedir, se inscreva no meu canal, você que é novo deixa seu comentário, deixa seu like e não esquece, deixa sempre uma mensagem aí pra gente aí de, ou de incentivo, ou falando mal, alguma coisa vocês falam mas deixa alguma mensagem aí na parte de baixo gente, e eu quero dar um comunicado muito importante galera, eu vou fazer um treinamento gratuito, gratuito pra vocês que querem aprender a consertar a geladeira, tá? Frost Free eu vou dar um treinamento gratuito aí de 5 dias eu vou estar fazendo 5 dias de treinamento pra vocês, pra você que trabalha com ar-condicionado e não mexe com geladeira pra você que trabalha com máquina pra você que trabalha com micro-ondas pra você que é um marido de aluguel pra você que sabe consertar a geladeira mas só sabe consertar a geladeira mais simples, não sabe consertar essa geladeira mais moderna e pra você que quer procurar uma renda extra pra você que quer agregar aí uma renda extra pra tá trabalhando em casa eu vou fazer esse curso pra você eu só vou te falar entra no primeiro link aí abaixo do nosso vídeo que você vai entrar no grupo do WhatsApp, tá? é somente pra quem estiver no grupo do WhatsApp esse treinamento é gratuito você não vai pagar nada e eu vou fazer um desafio com você depois que você fizer esse treinamento se você não consertar a sua primeira geladeira, tá? o desafio vai ser consertando a minha primeira geladeira Frost Free ou geladeira convencional, tá? beleza gente? vamos voltar pro vídeo aqui, ó aqui galera essa geladeira aqui é uma geladeira muito simples de mexer mas muito difícil também pra quem não entende, tá? ela tem o painel dela aqui aí no nosso canal tem mostrando fazendo um autoteste onde você vai testar o ventilador o motor e a resistência normalmente ela dá dois tipos de defeitos essa geladeira ela começa a juntar a gelo aqui na saída nessas saídas aqui aí ela para de gelar aqui, ó fica bem fraco e a parte de baixo ela fica mais fraca ainda, né? parando de gelar totalmente e o outro defeito que dá comum é esse defeito que eu tô falando pra vocês aqui sobre a geladeira congelar os alimentos da parte de baixo, gente galera, eu não vou falar muito eu vou ser bem específico naquilo que eu vou falar eu só vou te dar uma dica pra você que tá com esse tipo de defeito na sua geladeira, gente pode trocar os dois sensor ah, John, mas por que trocar os dois sensor? mas tem tanta peça na geladeira galera, pra você entender uma coisa a única peça que tem a função de desligar e ligar a geladeira frost free eu tô falando especificamente desse modelo é o sensor de temperatura o sensor de temperatura e o sensor de de gelo ele substituiu o termostato aquele termostato que antigamente desligava e ligava a geladeira, tá? agora, essas geladeiras mais modernas não desligam por termostato ela desliga por sensor de temperatura então, se a sua geladeira ela está congelando os alimentos aqui na parte de baixo, gente pode trocar os dois troca os dois pra resolver o problema porque a única peça que faz esse tipo de defeito na geladeira é o sensor de temperatura e o sensor de de gelo, tá? troca os dois que vai resolver o seu problema beleza, gente? galera, pra você que tem gostado não se esqueça treinamento gratuito três, não, cinco dias entra lá no primeiro link aí não esquece só pra quem estiver no grupo, beleza? Deus abençoe a todos